Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Lack, galera, bem-vindos de volta a Europa Universidade 4 jogando com o Navarro, mas por eu ter vocês comigo, vamos continuar a nossa jogatina que tá muito insana, vem comigo, galera. Antes de mais nada, aquele like, aquele comentário aí embaixo pedindo por mais episódios, isso me ajuda, vocês sabem, e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, combinado? Outra coisa, não se esquece de clicar no link aqui e se inscrever lá no meu canal de programação se você tem interesse nessa área, tá bom? E eu também vou te convidar a conhecer esse site aqui, esse site aqui é o site onde eu disponibilizo o meu curso, que vai te levar do zero até se tornar profissional de verdade em programação. Se você quer começar a sua jornada, eu sugiro muito se inscrever no meu canal lá do YouTube, lá tem muito conteúdo gratuito, e se por acaso você de fato quer se tornar um profissional e ir trabalhar nessa área e ter o seu ganha-pão de desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicações e tudo mais, Daí o curso é, ó, 10 pra você, tá certo? O curso, as matrículas não estão abertas, mas lá no site tem uma lista de espera, se você se inscrever na lista de espera, você vai ser o primeiro a ficar sabendo assim que as matrículas forem abertas. Combinado, galera? Então é isso. Bora pra jogatina. É o seguinte, galera. Nós precisamos tirar essa fucking rebelião daqui, tá? E nós precisamos tirar qual tá a rebelião? Não, é só aquela ali mesmo. Mas, por enquanto, meus navios estão aqui embaixo, a gente tá fazendo isso. No episódio anterior, né, nós conquistamos aqui o Wolf Bullion. O Wolf Bullion é o mais novo cara. Por que ele não tá colonizando? Sinceramente, não sei. E deveria, ele tá com ideia de expansão e tal. Enfim, eventualmente eu acho que ele vai colonizar o espelho. O quê? Você tá no lugar errado? Porra, França. Tá do lado errado, velho. Tá do lado errado, França. Tá do lado errado, tá? Tá do lado errado. Fica a dica aí pra você. Tudo bem. Então, vamos lá. Legal, legal. Então, mais cinco por ter anexado Galícia. Deixa eu olhar só uma coisinha aqui. A Galícia, ela não vai trazer muita coisa pra mim. Talvez eu perca Force Limit. Não perdi Force Limit. Na verdade, a gente tá bem tranquilo em Force Limit. Então, não vou me preocupar. Esse lugar aqui, eu acho que já era Core. Beleza. E eu poderia transformar Siena em Core também. Agora, aí a questão. Quero eu transformar Siena em Core? Não vejo por que não, na real. Deixa eu ver como é que tá meu Goberning Capacity. Que é uma coisa que eu vou ter que começar a me preocupar nesse momento, né? Cadê o... Quanto é real? Onde ficava o Goberning Capacity mesmo? É aqui? Ah, é aqui. Seiscentos. Deixa eu só olhar uma coisa. Tem boas províncias aqui, né? Tá bom. Eu vou transformar isso aí e começar a pegar os recursos daquela província também. Sete Ducatos estamos fazendo. Belos Ducatos, né? Adoro esses Ducatos. Belíssimos Ducatos. Realmente gosto desses Ducatos aqui. Infelizmente eu não consigo fazer mais pontos aqui. Tá tranquilo. Castela foi pro lado errado também, né? Tá bom. Ok. Bora. O importante é que a... A alça tá aqui comigo. Deixa eu pegar esse cara. Shift Consolidante. Vamos colocar todos os dois aqui. Vocês agora vão subir lá do outro lado do universo, velho. Nossa Senhora. Um lado, outro lado. Um lado, outro lado, o negócio. Deixa esses caras subir até lá em cima. Beleza. Enquanto isso aqui em Cajamarca eu não quero fazer nada, mas eu gostaria de, por exemplo, justificar a Klein aqui em Marrocos. Deixa eu olhar só uma coisa aqui. Quando o meu tratado de vazão é com você até 52, não tenho muito tempo com você, não. Eu já poderia começar a construir Spy Network em você também, né? Lembrando que essa Spy Network aqui, ela não é necessariamente porque a gente tem que justificar pra declarar a guerra. Ela é muito mais pra diminuir o Aggressive Expansion depois, tá certo? Infelizmente, galera, eu não queria dar esse tempo aqui, mas eu vou dar porque... Sinceramente, eu acho que talvez até pegar isso aqui a gente já terminaria aquela guerra ali embaixo. Porque o tempo desse cara aqui... Eu tô de 40 e... Não, até que não é tanto assim, não é outubro. Outubro. Muito. Mas eu achava que era maior. Então, a gente espera. Vamos continuar convertendo esses lugares. Tentando ajudar a Kleinzen também a segurar a conversão e tal. Tá tranquilo. Ah, uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Tô pra mostrar isso aqui faz tempo pra vocês, galera. Nós estamos em segundo colocado, tá vendo? Legal, né? Ah... Outra coisa é o Rebels of Rising. Onde? 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 O que é? O que é? O que é? Onde? Onde? É isso mesmo, mas em qual província é isso? Vou tirar um Include Subjects aqui. É aqui. Qual província é isso? Oster. Aparentemente eu não consigo escrever. Mas é aqui. Tá bom. E infelizmente, de alguma forma, eu não consigo aumentar a autonomia aqui. Não faz muito sentido. Mas eu não consigo. Contudo, eu consigo converter aqui. Não consigo também. E aí? Tá. Eu vou... Eu tô com cara da Unrest. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra diminuir essa Unrest? Ganhar um de estabilidade, talvez? Ah, não. Tem uma coisa maravilhosa pra se fazer pra diminuir essa Unrest. Vou pegar isso aqui. Pronto. Isso aqui vai diminuir um pouquinho meu Unrest. Certo? Cara, aqui tá... Pronto. Agora, verdadeira fé. Verdadeira fé. Verdadeira fé. Maravilhoso. Agora sim. Agora tudo legal. E aqui não tem nada. Ok? A outra coisa que eu posso fazer... Eu tô com esses dois de Over Extinction aqui. Eu posso liberar um Vassalo ali. Isso a gente ia fazer mesmo, tá, galera? Vamos liberar o Vassalo que nós vamos liberar aqui. Deixa eu até achar ele aqui. Cadê, velho? Cadê? É você. É exatamente você. Let's go. Pronto. E você tem cores ali, né? Exatamente. Perfeito. 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 51 nós podemos atacar você. Você é em 52. E é isso, né? E esse cara aqui vive pra sempre. Ai, cara. Como que pode, né? Jogo troll da porcaria. Cajamarca tá tranquilo. Preciso dar spawn aqui no Peruzão. Só que Cajamarca tá atrapalhando minha vida. O que é isso aqui? De quem que é isso aqui? Sei lá de quem que é. Aragão entrou no conselho. O lado é errado. What the hell, Aragão? Véio de céu, você tá me zoando? Isso é ruim. Isso é ruim. A galera não quer comprar o bagulho aqui. Tô sofrendo aqui um pouco. Realidade de Nápoles, tal. O que que tá rolando? Sevilha não vai ser mais cardeal. Ou 15 nobres rebeldes lá em Rioja. Velho, sério? Nacional resta mais um por 10 anos. Perdeu o cardeal, porém... Eu quero brincar com o Papa, mas eu, tipo... Eu não quero tanto, assim. Não é tão forte o meu querer. Tirar esses caras aqui rapidão. Meu Deus do céu. Dão uns dei, ei. Preciso fazer cis nisso aqui rapidão. Vamos fazer. Guys. Puxa um solidente aqui. Puxa um solidente aqui. A galera tá vendo. Vieram meio cedo, né? Mas tudo bem. A gente conseguiu segurar. Conseguiu. Beleza. Pra cá. Composta aqui pra reparar. Vamos pegar aquilo ali rapidão também. Rapidex. Rapidex. Você pode continuar explorando esse lugar aqui. Pode ser. Você continua fazendo conversão. A gente tá com 200 pontos. Aparentemente eu não fico mais do que 200 pontos. Você investiu 200 pontos. Não dá pra investir mais do que isso. Imagino eu. Tá bom. Então vamos tentar investir e ficar com 20%. Porcaria. Que porcaria, galera. Tudo bem. Tá. Então, isso aqui foi feito com sucesso finalmente. O que significa que eu posso clicar aqui. Não posso. Eu perco 15 de leonard. Você tá com 43. Você tá zoando, velho. Eu vou pegar. Olha aí. Espero que Clameseen segure ali de alguma forma. Mas eu realmente precisava pegar porque não dá pra esperar mais, galera. Isso aqui. Os Estados Papais vão mudar tal. Tecnologia de curso. Mas sim, que isso. Embrace the Counter Reformation. Eu não gosto do Tecnologia de Coast. Eu gosto da Influência do Papal a mais. Eu gosto do Missionary of Investor Ethics. Eu não gosto do Ideia Coast a mais. Tá. Numa run normal. Eu não pegaria isso aqui. Nem a pau, galera. Nem a pau. Mas não pegaria mesmo, tá. Nessa run. Eu vou pegar pelo Flavor. Pelo nosso lore aqui. Pelo que a gente tá fazendo. Mas uma run normal. Eu jamais pegaria isso aqui. Isso que me parece uma das piores coisas do universo. É 5% de Tecnologia de Coast. Mas 5% de Ideia Coast. Tipo, é muito ruim. Você vai pagar muitos pontos a mais por causa disso. Mas tudo bem. A gente vai pegar. Pronto. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui, então. Você... Pera aí. Na real. Você é Noruega e etc. Você tá indo pro Golf of Almeria. Lá dentro, né. Vou colocar esses navios aqui. Todos vocês. Deixa eu colocar aqui. Esperar esse navio voltar. Pronto. Gravou movimentação. E agora a gente declara guerra. Declarar guerra em você. Se eu chamar Marrocos ou do Derp's Vein, né. Então a gente não quer isso. Vamos pegar isso aqui. Paraná, Tlensen mesmo. Pode ser. É, tem um pouquinho. Cara. Agora sim. Vamos pegar isso aqui pra Tlensen. Let's go. Legal. Você pode vir aqui, eu acho. Você pode vir aqui pra capital. A gente quer pegar aquilo ali. Pegamos, ok. Você pode vir pra cá. Esses barcos podem se unir aqui. Eu tenho navios que estão patrulhando. Cara, na real eu não tenho, né. Eu tinha perdido eles. Eu tinha perdido os navios de patrulha, é verdade. De, 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 de cor aqui. De coisa. De tronqueirinha. Não, velho. Ah, que saco, hein. Um strong separatists. Tá bom. Resultamente a gente lida com aquilo lá. Em algum momento. Não agora. Não agora. Não agora. Tlensen, cuida disso aí pra mim, por favor. Não tá fazendo nada, velho. Não tá afim, né. Legal da sua parte, meu Tlensen. Muito bacana da sua parte. Menos cinco de um rest, mais vinte de autonomia. Onde? Um badarrós. Pera, o que que tá rolando? Por que que essa galera tá com, com isso agora? Converte aí. Thank you. Ah, você pode ver. Bloquear essa região. Líder militar me deixou. Não, não foi nenhum desses. Então tá tranquilo. Provavelmente foi aqui. Sinceramente não sei onde foi. Tá de boa. E eu deveria declarar essa guerra aqui também. Nós vamos brigar por causa da marca. That's all. Você vem pra cá. Perfeito, perfeito. Ok, é isso mesmo. Enquanto isso, a gente lida com isso aqui. Church. Local, unrest e ilha, prestígio. Me quero, los colony. Onde vai ser isso? The eyes are not here. What the hell? O... A gente quer ganhar um church ou quer... A gente quer ganhar um prestígio melhor, né? Cinco anos só também. Vamos pegar uns 50 pontos administrativos nesse caso aqui. 50 pontos administrativos me parece uma boa ideia. Quebrando aqui. Tá quebrando ali. Tranquilo. Quebrei isso aqui. Como é que tá isso aqui? Esse cara não tá junto, tá? É um... Tem um... Um canhãozinho, né? Tranquilo. Belezura. Tem um forte lá embaixo. Vem pra cá. Vamos pegar aquele forte ali rapidão. Tunísia tá indo fazer zoeira. Turamos você. Vem pra cá. Vocês, gente, deleta. E você vem a bloquear. Beleza. Cara, pega... Nossa, que volta. Quero dar essa volta toda, né? Vamos só pegar aqui mesmo. Boa. Ah! Esses caras tão fazendo zoeira aqui. Colocando autonomia em tudo quanto é lugar. E por algum motivo... Eu clenho sem eu... E a galera que não faz nada. E por algum motivo... Esses caras tão aqui fazendo zoeira também. E aí? Tudo bem. Adoraria ter mais um exército aqui. Mas meu Force Limit não me permite, né? Deixa eu fazer uma coisa. Se eu criar um exército aqui. Na real, não quero esse regimento. Eu quero regimento especial. Eu deveria estar... Não Marines. Eu quero Tassel Infantry. Deveria estar criando isso aqui já tem um tempo. E eu ainda não creio. Sabe? Sei lá, Deus. Por quê? Vamos criar esse cara aqui. E vamos cuidar disso aqui, né? Porque eles estão fazendo uma zoeira bem grande aqui. Eu não consigo lidar com isso aqui. Vamos. Faça isso. Tem algum líder? Você. Eu não consigo lidar com aquilo, né? Que porcaria. Vendo todo o Mickey em tudo quanto é lugar. Vamos, galera. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. A gente vem pra cá. Ok. Finalmente. Vamos lá. Nápoles. Seu cara. Tá com 70 anos. Ok. Parece normal. Assim como parece normal, os cores nunca vão acontecer. Parece muito normal. Beleza. A gente vai ter que lidar com aquele cara ali de alguma forma. Provavelmente não das formas que nós gostaríamos. Mas vamos lá. Vou pegar esse cara e trazer pra cá. Vou clicar dessa forma só pra eu não esquecer dele. E perder todo mundo no... Ah, vocês podem... Voltem aqui. Brigando com esses caras aqui. Eles vão acabar derrubando aqui, provavelmente. Provavelmente. Provavelmente vai derrubar. Conversão feita com sucesso. Vamos continuar convertendo. E levantando pontos papais. Vamos investir? Não. Mas quase. Deixa eu ver como é que tá a divisão da galera aqui. 24 e 45. Véio do céu. Tomamos um couro aqui. Finalmente essa sede aqui aconteceu. Eu poderia simplesmente fazer vocês... Quebrarem a aliança com os otomanos. Me darem grana. Pra ser muito sincero. Acho que não tem nada aqui que eu realmente queira, né? Bem que, se eu não me engano, aqui em algum lugar que você tem ouro, não tem? Ah, era em Taflout. A gente já pegou. Realmente eu não preciso de nada disso aqui. Eu só preciso que você desfaça a aliança ali e me dê grana. É isso. E o Arparations. É isso. É isso. No Brasil, a gente paga os pontos. Vejo que finalmente caiu. Ok. Minha guerra é contra você, não é? Não é isso? Eu acho que nós declaramos aqui, em Cajamarca. Isso significa que provavelmente eu realmente preciso fazer sede nesses caras. Vamos fazer sede completa nesses caras aqui pra gente conseguir terminar essa guerra. Só pra lembrar, você é um conquistador, não é? É, exato. A gente tá tranquilo aqui. É isso aqui. Beleza. Por enquanto, tudo controlado, pessoal. Deixa eu só reunir essa galera aqui. Importante. Ah, não caia, por favor. Não caia, por favor. Não caia, por favor. Filho da mãe. Obviamente caiu, né? Obviamente caiu. Vamos chegar aqui. Ah, você... Isso aqui tá ok até. Mas eu preciso que você bloqueie aqui rapidinho. Galera, tá ultrapassando pro outro lado. Eu deveria clicar aqui pra destruir isso aqui rapidão. Eu tenho pontos pra isso? Até tenho. Vamos fazer isso. Ok, já acabou. Ficou solidante. Ficou solidante. A galera tá fazendo aquela zoeira infinita. Vou pegar isso aqui. Vou colocar esses caras aqui. Tranquilo por enquanto, certo? Certo, ok. Como é que tá isso aqui? Conseguiu vir pra cá? Não. Você me daria acesso pra ele? Tá, provavelmente não. Você me odeia. Então tá. Então realmente tem que ser invasão naval. 818 contra a Vessia? Será? Não me parece. Uma boa odd. Vou fazer dois regimentos ali e a gente... Ah... Vamos fazer dois marines, vai. Pode ser? Acho que pode ser. Marines ajuda na invasão. E gasta 100 nois ao invés de menos power. Pode pegar isso aqui. Vamos pegar. Vai ter uma influência pra power, etc. E eu acho que a gente habilitou mais um grupo de ideia. Não, não habilitou não. Mesma coisa. Deixa eu fazer isso aqui da maneira que tem que ser feita. Deixa eu fazer isso aqui da maneira que tem que ser feita. Ele pega o Wargoa aí, pô. Tá zoando. Líder militar me deixou. Foi exatamente o daqui, né? Exatamente. Tô com três líderes só. É o que eu posso ter. Gostaria de ter um cara de Seed aqui. Eu não tenho isso disponível agora. Ah, que porcaria, velho. Quem que tá aqui? É o Cesare. É justamente o cara que eu não consigo tirar agora. Tirando aqui rapidão. Ok? E agora eu quero você aqui, Cesare. Ah, tá certo. Beleza. Só que a gente tira isso aqui. E aqui a galera tá ficando pronta. Vou pegar o... O Marine desse lado. Eu devia ter pego. Agora controlando as tranqueiras. Evidentemente, teve alguma batalha ali. Tranquilo. Marines, galera. Vou mostrar pra vocês o poder dos Marines daqui a pouco. Vocês vão entender. Ah, vocês estão fazendo essas... Isso é interessante, na real. Bem interessante. Vem pra cá. Você deleta. Você já pode sair da guerra, inclusive, né? Já. Só com isso aqui. Eu realmente não quero nada de você além disso, certo? Tomando os tal. Orre parênteses. Nem precisava usar os orre parênteses. Mas só isso aqui tá ok. Beleza. Porque eu não quero torrar pontos diplomáticos, galera. Basicamente, tá? Essa é a ideia. Subiu um forte aqui do nada. Esse forte que foi criado agora, né? Que zoeira. E esse exército aqui, ele vai ficar preso nesse lugar pra sempre. Vamos ver se eu faço a sede aqui. Ah, e esse líder aqui acabou de ir embora também. Boa! Why not? Perder todos os líderes do universo. E agora eu realmente preciso rolar líderes. Muito bom. Ah, interessante. Tá bom. Esses caras aqui. Vocês iam pra cá. Ah, what? Esses caras que eu tava fazendo, sinceramente, não entendi. Beleza. Então, agora eu venho pra cá. Na real, venho tirar isso aqui, por favor. Faz aqui. Chefe consolidante. Preciso tirar aquilo ali. Não. Tudo tranquilo. Agora é fazer cis aqui mesmo. Beleza. E desse lado aqui. Aqui tá uma zoeira infinita. Vocês iam pra cá, por favor. Esses caras chegarem lá primeiro. E daí nós vamos consolidar aqui a galera. Talvez eu deixe um carinha pra trás, alguma coisa assim. Ah, ainda não. Não é que eu preciso fazer core em tudo isso aqui. Eu não tenho pontos diplomáticos agora. Porque, em teoria, eu preciso pegar tudo isso aqui. Isso aqui me custaria 209 pontos. É uma bela grana. É uma bela pontuação. A gente tem que esperar isso. Tô sofrendo cis de algum lugar. Tudo bem. Eu preciso lidar com isso aqui. 6, 10. Tá tranquilo. Eu posso pegar esse exército. Fazer pra cá. Ou pra cá. O fato da que eu tá controlando o mar. E esse cara tá aqui. Meio que quebra as pernas dele. Pra cá. Pra cá. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Ok. Vou começar a fazer carpet singe aqui. Eu não quero levar esses caras pra lá não. Mas eu quero treinar esse cara aqui. Eu preciso de um líder mesmo, galera. Eu não tenho o que fazer, tá? A gente vai ter que gerar um líder aqui. Eu quero muito triste. Quando que eu vou conseguir fazer você? Sei lá. Vamos gerar um líder aqui. Vamos rolar um conquistador? Vamos rolar um líder normal mesmo. Tá bom. Não é muito bom, mas não tá ok. Basicamente pra treinar aqueles exércitos lá. Quero subir meu arm profissional nisso. Desceu o ar exaustio e tal. Tudo tranquilo. Galera, é o seguinte. Hora de encerrar esse episódio, tá? A gente vai encerrar. No próximo episódio a gente continua com essa guerra aqui. Eu provavelmente vou tomar bastante territórios aqui da Tunísia agora. Talvez encostar nos otomanos. I don't know. Vou pensar. Mas pra ele ter vocês comigo. Um abraço. Aqui, até mais. Tchau, tchau.